O DJ LH, esse cara é sem limite Esse cara é sem limite Esse cara é sem limite Manda sim Putaria no quarteto, no ritmo do lodo Os amigo tá pedindo Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Cânico dos fluxos Só o Mandela atualizado Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Eu saí do manicômio e agora eu tô assim Vou pegar essas piranha e vou botar pra sacudir Mexe aqui, mexe ali, mexe achado Eu cozinho, mexe aqui, mexe ali Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Vai de lado, faz uma cara de safada Puxo o seu cabelo Te dou tapa na cara Vai mulher, vai ó Quer ser essa bucita que lava a leitada Quer ser essa bucita que lava a leitada Vai mulher, mexe o bumbum Pânico dos fluxos Só o Mandela atualizado Vai mulher, mexe o bumbum 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 Eu saí do manicômio e agora eu tô assim Vou pegar essas piranha e vou botar pra sacudir Vou pegar essas piranha e vou botar pra sacudir Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Vai de lado, faz uma cara de safada Puxo o seu cabelo Te dou tapa na cara Vai aquece essa bucita que lava a leitada Quer ser essa buzita, que lava a leitada